Um suposto assaltante morreu no bairro Vila Manuel Sátiro. Segundo a polícia, ele estava na companhia de outros dois criminosos. Estavam tocando terror por lá. Na fuga, alguém do povo meteu bala! É Manuela Braga, foi até lá e traz os detalhes pra gente. Conta tudo, Manu! Os assaltos no começo da manhã nos bairros Vila Manuel Sátiro e Vila Peri têm se intensificado nos últimos dias. A informação que nós temos é que várias dessas ações criminosas têm sido coibidas por algumas pessoas da própria comunidade. Nós mostramos aqui no programa várias reações às situações de assaltos que têm acontecido nesses dois bairros nos últimos dias. Pois bem, na manhã desse domingo, mais uma vez aconteceu. As pessoas saíram pra assaltar muito cedo. Ainda não era nem cinco e meia da manhã, quando pelo menos duas vítimas já tinham sido feitas por três homens que estavam assaltando em uma motocicleta, aqui no bairro Vila Manuel Sátiro. Em um desses assaltos, houve uma perseguição de alguém da comunidade para com os assaltantes. Um deles estava em uma dita motocicleta roubada. Eles já haviam roubado duas motocicletas somente hoje pela manhã aqui nessa região. Nessa perseguição, que entrou aqui pela rua Fernando Farias de Mello, exatamente na esquina, um bandido acabou por ser baleado. A informação que nós temos é que vários disparos acabaram acontecendo. Isso já era por volta das cinco e meia da manhã, quando os moradores deram por si. A ocorrência já estava em andamento e o então assaltante, suposto que o assaltante já estava caindo no chão. A motocicleta que você está vendo teria sido uma das motos que teria sido roubada ainda na manhã desse domingo. A informação que nós temos é que, depois que foi baleado esse assaltante, os outros dois comparsas dele acabaram por fugir. Ele seria esse rapaz que aparece na fotografia sobre uma bicicleta e também aparece em um vídeo. Em um vídeo que, inclusive, ele aparece armado. Essa é a informação que a nossa equipe de reportagem pôde coletar com as autoridades policiais. Ou seja, esse homem estaria assaltando com outras duas pessoas. Teria sido perseguido, não se sabe exatamente por quem, e alcançado. Acabou por ser morto exatamente nessa rua, aqui do bairro Vila Manuel Sátiro. As outras duas pessoas, os outros dois assaltantes, teriam conseguido fugir. A polícia tem a informação precisa, porque foi feito o BO, o boletim de ocorrência, que pelo menos uma das motocicletas realmente foi assaltada seria essa, em que ele acabou sendo baleado, quando foi alcançado por essa pessoa que ainda não se sabe a identidade. O fato é que, lamentavelmente, ele acabou perdendo a vida. E a gente lamenta realmente a perda da vida que ele poderia ter sido preso. Mas, acabou achando o que procurou na manhã desse domingo. É Manuela Braga para o Cidade 90. Quem procura, acha, minha gente. Isso é fato. O pessoal acha que sempre vai ganhar, sempre vai ganhar, que vai conseguir, que vai dar certo. Uma hora, as coisas mudam. Você encontra, não posso dizer que foi a vítima errada, mas a vítima certa, que sabe reagir, que tem um porte de arma, ou que tem alguém nas proximidades, que seja da área da segurança. E aí? É como se a vida da pessoa que vive no meio da violência fosse uma roleta russa. Todo dia ele aposta, todo dia ele puxa o gatilho. Todo dia, um dia dá certo, no outro dá certo, no terceiro dá certo, mas vai ter uma hora que vai disparar. E aí, minha gente, se acaba tudo. Esse daí, jovem, perdeu a vida, estava assaltando os outros dois, conseguiram fugir. Mas esse pergunta se alguém voltou, algum dos amigos voltou. Para avisar pelo menos a família, volta nada. Parceria do crime não é parceria de vida. Isso é um fato.